O Zéio está demorando. Tinha muita gente nesse carro que vem trazendo a minha filha. Engraçado, eu estou assim espremida, sabe? Meu coração está apertado. Consuelo, nós precisamos falar com você, mas o que é, Medsitt? Aquela história que eu contei da gente atravessando o rio, eu pulei um pedaço. A gente estava atravessando, como eu te disse, e de repente... Não era a polícia. Era um bando de fazendeiros que se juntaram para impedir a entrada dos imigrantes. Madrecita. Eles poderiam ter pego vocês. Vocês poderiam nem estar aqui agora. Nessa hora, Momita, a gente largou a corda que estava segurando para todo mundo se manter junto. Tia! Medsitt! Tia! Era muito escuro. Ninguém enxergava ninguém. Foi cada um para um lado, tentando escapar dos tiros. Madrecita. E a partir desse momento, nós não achamos mais Rosário. Amorimos! Amor! Amorimos! 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 O que? Você está querendo me dizer que a minha Rosário levou um tiro? Ela está em algum hospital. A gente não sabe o que aconteceu com ela, mamita. Só sabemos que ela não chegou do outro lado do rio. Qual é o seu? Mas eu... O seu? O seu? Toma. O seu? O seu? Ela não volta. Calma, 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 Consuelo. Miss May, eu entendo que a escola, como qualquer escola, tenha de transmitir para as crianças os costumes do país. Exatamente, Mr. Neto. Mas uma criança, não só uma criança, ninguém pode sair de uma cultura e se adaptar de cara a um outro modo de vida completamente diferente. Nós só estamos pedindo um pouco mais de paciência com o Rick, Miss May. Não. Estão pedindo para que eu mude as diretrizes da escola. Para que eu adapte as diretrizes da escola aos costumes da sua família. Não, não é isso. Nós só estamos pedindo uma transição mais suave. É só isso, Miss May. É que o Rick está assustado. Ele não quer frequentar a escola. Ele está com medo da escola. Com medo dos professores. Com medo de mim, a senhora quer dizer. É. O Rick tem medo particularmente da senhora. Mr. Neto. Ora, a gente veio aqui para resolver um problema, não é? Então vamos ser claros logo de uma vez. Tem razão, Mr. Neto. Vamos ser claros. Em primeiro lugar, os senhores não estão no Brasil. Estão nos Estados Unidos. E parece que ainda não estão muito conscientes disso. Miss May. A missão de dizer a uma criança que ela está num país diferente dos pais não é da escola. Quando vocês levam seus filhos à casa de um desconhecido avisam o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer, não é? Não esperam que a rotina da casa seja completamente alterada para se adaptar aos costumes do seu filho. Claro que não. Isso é educar. É ensinar uma criança o respeito pelos outros. Pelo espaço dos outros. Pela privacidade dos outros. Acontece isso. Um momento, Mr. Neto. Em segundo lugar, essa não é uma escola para latinos. Os senhores podem ver que existem pouquíssimas crianças latinas aqui. Existem muitas escolas que incentivam a matrícula de filhos de imigrantes. Esse não é o nosso caso. E, sendo mais franca ainda, devo admitir que por mim não aceitaria. Bom, isso nós já percebemos, não é? Eu sou contra essa onda imigratória que eu temo que acabe desvirtuando os nossos costumes. Eu acho que cada um deveria ficar na sua terra. Procurar viver na sua terra. Fui clara? Claríssima. De modo que, encerrando o assunto, faça o menino entender que ele está num país diferente e que vai ter que se adaptar às diferenças, ok?